Mequê, Mequê, família daqui foi o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, General Numa, critica o silêncio de João Lourenço face aos ataques a pessoa de Fernando da Piedade e Dia dos Santos, o Nando, General e Gino Carneiro e Dino Matroz. Tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, mais uma vez o General Numa Implacável. Já inscreva-se no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa deslike se eu não curti, comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Criei vossas opiniões que isso nos ajuda bastante, porque só se verdadeiramente conseguiremos derrubar todos esses marimbondos que andam a roubar o dinheiro público. E o Eri, divulga sua marca aqui, faça como a Rosas Business Corporation, a The Best in the Country, ok? É basicamente isso, desde já, vamos lá ver aqui o recado dos mesmos, let's get it. Ter uma motorizada a render é sonho para muita gente, mas o que torna este sonho difícil de realizar é o estresse e o medo de perder o investimento. Portanto, a Manuel Rosas Business Corporation tem a melhor solução para si. Deixe a sua motorizada sob os cuidados da Manuel Rosas Business Corporation e eles cuidarão absolutamente de tudo. E lhe atribuirão os seus rendimentos mensalmente de acordo com um contrato que você escolher. Que temos o contrato plus, que são 12 meses por 60 mil Kwanza mês. E o standard, que são 24 meses e durante um ano você irá receber 40 mil. E no segundo ano, a Manuel Rosas Business Corporation irá devolver a sua motorizada. Sonha em ter uma motorizada a render? A Manuel Rosas Business Corporation tem o serviço ideal para si. Motorbike. Para os devidos contactos, ligar para os números 924-75-4880. Ou mesmo 926-03-37-65. Espera o seu contato e diz, vim pelo Jota Privado. Bomba. General Numa critica o silêncio de João Lourenço face aos ataques. A pessoa de Fernando da Piedade de Ado Xantos. Nando. O general Egino Carneiro. E o Dino, ou melhor, o Julião Paulo. Dino Matroz. Está entendendo? Mas como assim, Jota Privado? Como vocês sabem, nós temos noticiado aqui várias séries de ataque ou de artigos publicados por supostos militantes do MPLA que têm atacado diretamente. Epá. Já. Os dirigentes, ou melhor, os mais velhos do MPLA. Nisso, as pessoas mais citadas nessa situação toda é o Dino Matroz. O Marco Lino Moco, o Fernando da Piedade de Ado Xantos, o Nando. E o general Peito Aldo, que é o general Egino Carneiro. Com isso, em mais uma entrevista na rede social, com o Edino Pimentel e o general Numa. O próprio Numa, que é o general da UNITA, veio ao público simplesmente solidarizar-se com essas pessoas que estão sendo atacadas pelos militantes do MPLA, aqueles bajuladores de João Lourenço. E o Eric, é basicamente isso. Quero reiterar aqui que a autoria das imagens é de total copyright à rádio essencial, que tem feito um grande programa, que tem feito um grande trabalho midiático, entrevistando grandes pessoas na sua cadeia, como é que fala? Rádio fônica e televisiva também, né? É basicamente isso. Então, desde já, vou deixar aqui o vídeo para vocês poderem assistir. Vamos lá assistir. Ninguém acreditaria, hoje, o MPLA, nas suas lutas internas, virar-se para os seus principais dirigentes, colocá-los em posição de reus com cruz na testa, como se fossem os inimigos do povo ou do MPLA. Isto é inconcebível, isto é doentio. Não é aceitável, da parte de nenhuma instituição sã, que coisas do género aconteçam. Não é possível entender isso. Não é possível, hoje, João Lourenço, estar numa instituição, ser o chefe dessa instituição, e estar contra aqueles que já foram os seus superiores, ao ponto de rotulá-los como inimigos. E se eles não estiverem envolvidos com este ato público que todos nós presenciamos, devia, pelo menos, condenar isso. Mas, infelizmente, não vimos isso. As cruzes na testa do Nandó estão lá, estão a circular em toda parte. Do Dino Matrosa estão lá, do Higieno também. Acho eu que isto é o pior que Angola podia assistir. Sim, prosseguir. Para além daquilo que já vimos, que aconteceu com o ex-presidente da República, José Eduardo Santos, mesmo depois da morte. Portanto, isso é doentio, isso é mau. E, se quisermos sermos um país sério, isto tem de ser condenado. Por todos. Incluindo por aqueles que estão mesmo lá dentro, no MPLA. Não podem aceitar isso. Eu, como cidadão angolano, antes de mais nada, não vejo o MPLA, nem vejo a UNITA, vejo os meus compatriotas e gostaria que os meus compatriotas nos tratássemos bem. Antigamente, sim. De um lado, nós víamos os brancos, que eram os colonialistas, que espesinhavam os angolanos. E sabíamos que estávamos a tratar com o estrangeiro. Agora, camarada, compatriotas do mesmo país, sermos espesinhados e vermos aquelas figuras feias que acontecem e se vêem nas redes sociais, é mau. É doentio. Apesar de ser da UNITA, mostra aqui alguma condescendência com aquilo que está a acontecer com... Não é condescendência. É sanidade mental e social e política que queremos para Angola. Eu sei que... Olha, eu vou lhe dar um exemplo. Uma das lições que o Dr. Savimbi nos deu. Ele nos ensinou a toda hora e momento nunca insultarmos Agostinho Neto. Nunca. Também ensinou-nos, naquela altura, quando Agostinho Neto estava em luta com a Chipenda, depois do congresso do MPLA, na Zâmbia, um congresso de múltiplas candidaturas, naquela altura. Quem ganhou? O primeiro presidente eleito do MPLA foi o Daniel Chipenda, que nunca chegou a exercer essa função. E... Agostinho... Jonas Malheiros Savimbi tinha razão, soubeja, de estar do lado do Chipenda, que era seu... que era seu mais próximo. Mas não fez. Olhou para a política, olhou para as condições e disse, o verdadeiro presidente do MPLA é o Agostinho Neto, com quem nós vamos ter que conversar. E nunca o MPLA reconheceu isso. Nem Agostinho Neto alguma vez se referiu a isso. Portanto, eu quando olho para a situação que acontece agora, com Nandoshi, Dino Matrosse e... E Gino Carneiro. E Gino Carneiro, com quem temos tido algumas pegas políticas também. Eu não aceito isso em nenhum momento. E eu gostaria que eles também tivessem cultura suficiente de lutarem contra as injustiças que fazem contra nós que somos da UNITA e contra o povo angolano. Só assim, nos reconhecendo, os angolanos se reconhecerem mutuamente, nós estaríamos a ir para o caminho mais certo. Mas se continuarmos aqui os melhores, aqueles que Deus escolheu para serem os donos do país e etc, etc, poderem mandar os outros para as cadeias até dar tiros, etc. Se continuarmos assim, isto não vai dar bem. Quando diz que deve haver uma mudança no país, passaria por quê? Por... esta mudança tinha de começar no seio do partido que está a governar o país, o MPLA, terminando isso que está aqui a condenar? ou passaria por uma mudança do paradigma político mesmo, uma espécie de transição política em que um outro partido viesse a governar o país? Olha, eu vou tratar desta questão da mudança como das questões mais sérias que Angola tem de percorrer. Mas tenho alguns receios, tenho alguns receios que vêm da experiência de vida. o MPLA não é inteligente, o MPLA é esperto, apenas esperteza. E há um ditado que diz todo esperto só almoça, não janta, todo esperto só almoça e não janta. Aqui está o meu receio. Mas esse almoço está muito longo, são quase 50 anos de almoço. Exatamente, e há milhares de angolanos que acreditam no MPLA, que vão ficar órfãos, porque os espertos só são aqueles pequenos grupos que estão ali. Que se isso toca mal, eles abandonam a maioria. Aqui ainda está o meu grande receio. Nós queríamos fazer uma transição pacífica, séria, inclusiva, de angolanos para angolanos que não têm de temer nada. Se nós fizemos uma guerra durante tantos anos, fizemos acordos, ultrapassamos diferenças, houve amnistias de todos os lados, perdoamos-nos mutuamente, por que que não vamos encontrar uma saída airosa para este problema? Por que que as pessoas andam só aqui a dizer não, temos medo que a UNITA governe a Angola porque o dia que a UNITA chegar no poder vai perseguir quem? Nós temos preocupações com a vida dos angolanos. Esses companheiros temem muito dos males que eles cometeram, fizeram tanto mal aos angolanos, mas vamos encontrar uma plataforma de entendimento para colocarmos uma tábua rasa sobre esta ação. porque eu acho que onde há pessoas inteligentes não há nada que não se resolva. Não há. Não há. Agora, vivermos sobre o signo do medo de forma permanente isso está num barril de pólvora que a qualquer dia perde controle e ninguém mais sabe para onde é que isso vai ter. Portanto, é que nos está o meu receio. Nós queremos fazer uma mudança séria e o MPLA entenda que o momento está apertado. agora o momento está apertado porque há uns dez anos atrás o MPLA talvez tivesse unanimidade no seu seio. Entendiam-se. Todos estavam juntos. Agora já não. Olha para os miúdos do censo. Já não aceitam que as coisas sigam andem desorganizadas na mentira e com medo de que nós fizermos isso seremos castigados. Olha para os processos de sucessão no seio da J. Tempelá. Há manifestações em quase todo lado. Os angolanos já não aceitam mais os sinais de liberdade esses esse 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 sinal que foi lançado para o país do homem que quer ser livre democrático que tem direitos esse pegou mesmo. Já não estamos mais naquele tempo do sem chefe. O MPLA tem de perceber isso. Os sinais dos tempos mudaram. E é aqui onde o MPLA tem de perceber que temos muito pouco tempo. Aqui está o meu receio. Ou agora nos entendemos ou então os angolanos percebam que há alguém que não quer que vivamos bem. Este alguém é conhecido. Mas pelo cenário que que lê por aquilo que observa sobretudo nos últimos sete sete anos seis sete anos acredita que é possível uma negociação a semelhança da intenção que foi manifestada em 2022 é possível haver uma negociação para uma eventual transição pacífica? Olha aquele homem que eles estão a combater a exaustão é o homem com forças e controle sobre o partido com quem eles tendem negociar. O Adalberto Costa Júnior ele tem todas 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 as capacidades de controle sobre o próprio partido tem capacidades de influenciar o povo que olha para ele como o homem que vai salvar eles portanto a liderança que neste momento tem esta aura de poder congregar os angolanos todos é o homem com quem o MPLA com quem João Lourenço tem de negociar para definitivamente colocarmos o comboio nos carris agora se optar pelo caminho do combate até a exaustão deste homem só vão perder tempo mas vê sinais para que as coisas sejam diferentes do lado do MPLA não vejo nenhum do lado do MPLA não vejo nenhum e até também estou aqui com uma pulga na orelha se o Nandó o Higieno se um deles vier a ser presidente do MPLA não vai agir da mesma forma da forma como os seus predecessores têm agido esquecem-se dos acordos esquecem-se da lei inventam espertezas para continuarem a sobreviver mas isso agora já tem pouco tempo e tem pouco espaço esse seio que apresenta relativamente ao MPLA de não haver respeito pela lei de não haver respeito pelos acordos e que a UNITA vai prometendo caso seja poder o que vai acontecer não é perseguições ou não serão perseguições mas sim pensar no futuro do país este receio que apresenta não será que também poderá estar a ver no seio do MPLA olha que garantias o receio que eu tenho o receio que eu manifesto é de que ainda tenhamos tempo das coisas não irem para o pior este é que é o meu receio agora depende do MPLA não chegarmos até lá isto está nas mãos do MPLA porque é inconcebível que um partido legal com respaldo na constituição e na lei dos partidos políticos onde temos onde esta instituição tem personalidade e capacidade jurídica é igual ao MPLA de acordo com a lei está protegida pelo princípio democrático e prossegue fins democráticos fins públicos que estão na sua nos seus programas entregas à constituição até hoje o seu líder não é convidado não é chamado pelas instituições de comunicação social públicos que são obrigados a fazê-lo não convidam a Dalberto não convidam a Unita e aquilo ficou ali uma casa deles o MPLA ainda acha continua a pensar que está na República Popular de Angola onde está sozinho e quem vai na TV Zimbo quem vai na TPA na Rádio Nacional e outras radios provinciais e comunitárias do MPLA ou do Estado acha que tem de ser só aqueles que são os seus fantoches as pequenas as pessoas que são manipuláveis agora a Dalberto não não faz por quê e nós os angolanos estamos a deixar mesmo o MPLA violar as leis estamos a deixar como é que é possível contrariar isso está a dizer que os angolanos estão a deixar o MPLA violar a lei como é que os angolanos e depois daí há tal espertezazinha que eu digo aqui que é mesmo aquela que só almoça no janta de ver epa aqui daqui a nada as populações podem começar a manifestação surge a lei do vandalismo ok as pessoas vão falar surge a lei do ultraje tudo isso só são pequenas leis do esperto porque se for a perceber quem aprova essas leis na Assembleia Nacional não tem legitimidade de o fazer porque não provou que ganhou as eleições aquela maioria que está ali colocada na Assembleia Nacional é uma maioria que vem do golpe eleitoral golpe de estado eleitoral depois das eleições nós vimos das forças armadas com mísseis terra-ar para bater o manifestante nós vimos isso aqui e aquele aparato é que protegeu essa maioria parlamentar que temos hoje que não tem pejo em vandalizar a sanidade legiferante não tem portanto nós temos de fazer um esforço e é aqui onde os angolanos todos vão ter de ter a coragem de não permitirmos que isso continue assim mas quando diz que os angolanos vão ter de ter coragem senhor general essa coragem passaria por fazer o que? nós temos a respaldo legal que admite que o angolano possa fazer manifestações o angolano possa fazer greves o angolano aqui vários instrumentos constitucionais que defendem o angolano para se poder defender da maldade portanto são esses instrumentos legais que nós temos de utilizar vocês ouviram família então basicamente essas foram as declarações do general o camalata no mal o que tem a dizer? simplesmente eu jota privada você solidariza-se olha como eu disse o MPL é uma coisa que quando eles abandonaram o poder mano você que o barco ainda não afundou aproveita pular porque vamos agir tipo a rosa como fez no Jack lá tem espaço para podermos o Jack ficar lá também só que a rosa fez o que? olha meu irmão pode tá a entender? e nós continuaremos vivos continuaremos vivos então enquanto é cedo porque quem vai te bondar mesmo é os próprios militantes do MPL quem vai te perseguir correr atrás de você é os próprios militantes do MPL não é mais ninguém infelizmente é basicamente isso que o general não disse hoje em dia o Nando já aparece na internet com 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 rosto com cruz é lamentável pessoas que antigamente eram respeitadas olha hoje mas olha o que eles fizeram com o José Eduardo Santos né é basicamente isso estamos juntos na casa One Love Deus abençoe Angola e todos os angolanos né e One Love estamos juntos e One Love